Foram quase quatro anos de espera por esse momento. Adriele e Antônio são de Boa Vista, Roraima. O casal tinha duas filhas quando ela engravidou pela terceira vez. E no primeiro ultrassom veio o baque. Eles falaram que era uma coisa estranha, não era exatamente duas crianças perfeitas. Uma cabeça com dois corpos. Provavelmente a gestação nem chegasse no final, teria que interromper porque tanto tinha risco de vida no parto eu, né? Ou então eles nem poderiam sobreviver depois do parto. Mas o destino tinha outros planos. Com seis meses de gestação, Adriele começou a se sentir mal e acabou transferida para o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. No hospital ligado a Fiocruz, Bernardo e Arthur nasceram unidos pelo crânio e pelo cérebro. Nós chamamos de craniópagos. A incidência é de um caso para cada dois milhões e quinhentos mil nascidos vivos. Então é uma situação extremamente rara. Os irmãos chegaram ao Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, quando tinham oito meses de idade. Na época, a cirurgia de separação dos gêmeos foi contraindicada por um especialista estrangeiro. Esses gêmeos se enquadraram na classificação mais grave, mais difícil, com mais risco de morte para os dois. Então ele contraindicou. Nossa, nesse dia, eu fiquei tão desesperada, porque eu não aceitava aquele diagnóstico, né? Eu fui conversar com ela. Eu falei assim, Adriele, eu acredito que nós, talvez, a gente seja capaz de separar essas duas crianças. E assim, Renata, eu aprendi uma frase, quando você tem 1% de chance, você tem 99% de fé. Era setembro de 2019. Arthur e Bernardo tinham completado um ano e não conheciam outro ambiente, senão o hospitalar. E por o que, amor? Adriele e Antônio estavam cientes dos riscos das cirurgias. A gente vê ele numa situação que eles sofriam também. A gente vai arriscar. Eu acho que da forma que eles estão, não tem como. Arthur e Bernardo compartilhavam cerca de 15% de cérebro. E dividiam também uma veia grande e muito importante, que conduzia o sangue de retorno aos corações dos dois. Então, a grande dificuldade, como é que a gente vai separar os dois, se eles têm uma veia única de drenagem? E vital para os dois, indispensável para a vida dos dois. Contrariando o impossível, o neurocirurgião marcou a primeira operação. A primeira cirurgia, eu batizei como cirurgia do medo. Então, eu tive muita cerimônia nessa primeira cirurgia, para não dar errado. Para encorajar a gente, para seguir para as outras. E elas foram acontecendo, com intervalos de 3 a 4 meses, para ir desconectando, aos poucos, a veia do cérebro de um dos irmãos. E dar tempo desse cérebro, recompor as veias do seu sistema circulatório. O cérebro de criança se regenera também muito rápido, né? Muito, muito. Eles têm uma plasticidade incrível, absurda. Cada cirurgia, tipo assim, era um alívio, né? Que ia fazendo, ia dando certo. E a gente, tipo... Claro que com a fruição, né? Coração na mão. Cada cirurgia, a gente não tinha certeza. A gente nem tinha certeza do que ia acontecer, né? Ao longo de mais de 3 anos de internação, a equipe médica fez inúmeras ressonâncias magnéticas e tomografias nos gêmeos, para tentar entender a estrutura cerebral tão diferente e as veias que eles compartilhavam. Mas as imagens somente não eram suficientes. Foi aí que os neurologistas decidiram fazer modelos cerebrais em 3D. E essas réplicas foram fundamentais durante as cirurgias. Várias vezes durante a cirurgia, eu me perdia. Então nós tínhamos que parar a cirurgia, sair de campo, né? Para um auxiliar abrir aqui, para mostrar. E eu falava, vem cá, deixa eu ver, deixa eu tentar me localizar aonde que eu estou, que eu estou perdido. E quando não estavam em cirurgia, Bernardo e Arthur tinham muita gente se revezando nos cuidados dentro da UTI pediátrica. A gente queria que eles aprendessem a andar, desenvolver a linguagem. Eles estavam no hospital e os estímulos são precários, mas a gente colocava eles no chão. A enfermagem ia fazer os cuidados e aí tira o sapato e ajoelho e senta no chão junto. E isso foi todo dia. Esse aqui virou arquiteto por uns dias. A gente mediu o quarto, a gente fez uma planta baixa para saber em que posição eles ficariam e como a gente arrumaria o leito. A gente cortou o cabelo deles, a gente fez festa de aniversário. A gente ensinou eles a falar, a gente se sente parte da família. Os gêmeos resistiam e aprontavam. Bernardo! Mas cada vez que eles iam para o centro cirúrgico, tudo ia ficando mais complexo. Havia riscos muito claros em cada uma dessas intervenções cirúrgicas. Muito risco potencial de morte sempre em todas as cirurgias. Nós paramos o centro cirúrgico em todos os procedimentos, deixando salas reservas disponíveis para uma separação emergencial. Depois de sete procedimentos, o médico decidiu buscar ajuda para a separação total. Eu comecei a fazer contato com o doutor Awasi de Lani, de Londres, que é a pessoa que no momento tem mais experiência em separação de craniópagos pelo mundo. O neurocirurgião inglês já tinha feito cinco cirurgias do tipo, nenhuma tão complexa. Esse caso, em particular, era desafiador para a gente, porque era o par de gêmeos mais velho que a gente separaria. Depois de oito meses de encontros virtuais, Gilani veio ao Brasil para as duas últimas e mais importantes cirurgias. Eu tenho que te confessar que eu não sei se eu seria capaz de fazer as duas cirurgias de separação sem ele, porque era muito difícil, era muito desafiadora. Então, assim, por que eu não vou me aliar à pessoa que tem mais experiência no mundo? Nada podia dar errado. Cada movimento foi planejado. A gente chegou a fazer três simulações com a equipe de enfermagem, com os anestesistas, com os cirurgiões, com todos, para cada um saber exatamente o que faria no dia. Quantas pessoas envolvidas nessas duas últimas cirurgias? Mais de 20, entre cirurgiões, anestesistas. E tinha uma divisão, né, de cores? Tinha. O Bernardo era a equipe vermelha e o Arthur era a equipe azul. Foi um trabalho hercúleo que nós tivemos, porque era previsto cirurgias muito longas, tanto que nós dividimos em dois dias. 7 de junho, a equipe reza de mãos dadas antes da oitava cirurgia. Começou numa terça-feira às 6 horas da manhã, demorou 13 horas, terminou de noite. Essas crianças ficaram mantidas em coma induzido, sedadas na UTI. Ainda unidas? Ainda unidas. Nós fizemos uma separação de um lado só, tinha o outro lado para separar. 9 de junho, a nona operação, a cirurgia final. A gente ficava aqui, eles lá, não sei quantas horas de cirurgia que a gente ia para a recepção, voltava aqui para o quartinho deles. Eu entrava para o banheiro e chorava, e meu Deus me ajuda, e me ajoelhava. Foram 23 horas de muita tensão. Teve um momento que eram já duas horas da manhã, e estava muito difícil, muito difícil. Eu falei para o Edilane, Edilane, será que a gente vai conseguir? Está tão difícil. Ele falou assim, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui com a gente. Eles estavam graves, né, Mari? Foi difícil, estavam estáveis e uma certa apreensão. Teve um sangramento enorme, assim, os anestesistas ficaram muito, assim, em pânico nesse momento. E num segundo momento, foi num momento que a gente tinha que separar essa veia, deixar um pedacinho de uma veia para o outro e a outra veia para o Bernardo. Então, nesse momento, foi muito difícil. Isso teve um sangramento grave, que também nós conseguimos controlar. E, finalmente, Arthur e Bernardo não eram mais um só. Vamos! Olá! Ah! Ninguém conseguiu falar nada. Ficou um silêncio no centro cirúrgico. A emoção tomou conta. Foi muito difícil. Mas foi muito feliz. Mas a cirurgia ainda não havia terminado. E depois foram mais oito horas de reconstrução craniana com eles, separados. Quando os irmãos saíram do centro cirúrgico separados... Foi difícil controlar o choro. A sensação de que tudo vale a pena, de que a luta vale a pena, de que as madrugadas estudando, as noites discutindo o que fazer, valeu muito a pena. Essa luta pela vida vale muito a pena. Gente, eu fui para casa, mas eu pulava de alegria. É tanto que o síndico ligou para o nosso prédio, de tanto que eu gritava, de felicidade. Tudo tranquilo, isso aqui é a alegria. O milagre aconteceu, a gente está tão feliz. Ele está vindo da situação. Ele, ah, tá bom. Arthur e Bernardo seguem em recuperação. Eles se ressentiram da ausência um do outro. A gente faz isso, colocam um do ladinho do outro, se olhando, se tocando. Faz diferença, Bernardo começou a acordar mais em contato com Arthur. O trauma cirúrgico é muito grande. Nesses quase dois meses, elas vêm subindo, vêm melhorando a cada dia. Eles ainda têm um tempo aqui dentro com a gente. A gente não está falando de uma alta nos próximos meses. Eu acredito que eles vão ter algum grau de comprometimento, algum atraso cognitivo, algum grau de disfunção motora. Mas assim, eles têm um futuro que ninguém esperava que eles fossem ter. Passaram por tanta coisa, né? Eles já sofreram tanto e são muito guerreiros. Então assim, nosso coração é só gratidão. As cirurgias no Instituto Estadual do Cérebro foram todas custeadas pelo SUS. Essa cirurgia é muito cara, acho que são milhões envolvidos. E o SUS foi parceiro da gente nisso, né? Foram quase três anos fazendo essas cirurgias. E o hospital foi convidado a ser um parceiro da Fundação Gemini & Twind, criada pelo Dr. Oasi Gilane. A equipe do Dr. Gabriel Mufarregi será referência para futuras cirurgias de separação de gêmeos unidos pela cabeça na América Latina. Com o sucesso, nesse caso muito complicado, eles agora têm muita experiência. E quando outros gêmeos nascerem na América Latina, as equipes poderão contar com o time do Rio. Arthur e Bernardo, que já comemoraram três aniversários no hospital, vão fazer quatro anos no fim de agosto. É o primeiro aniversário que eles podem se ver pela primeira vez, rosto a rosto. Podem se tocar frente a frente. Essa família realmente agora tem uma família com dois filhos separados. O nosso sonho é ver eles recuperados, com saúde, né? E poder ter uma vida social, como as outras crianças, podendo estudar, podendo jogar bola. Ver o sol, sentir o vento. Tipo assim, eles estão internados desde que nasceram, né? O futuro agora é só felicidade. Só felicidade, se Deus quiser. A gente estava pensando assim, como contar essa história, né? E aí a gente tinha que mostrar essa história. Essa reportagem foi em agosto do ano passado. No final de agosto do ano passado, eles completaram quatro anos no hospital. Ainda ficaram alguns meses no hospital. Mas graças ao poderoso Deus, eles receberam alta. Terça-feira completam cinco anos de idade. E hoje eles estão aqui para serem apresentados ao Senhor. Quero chamar. Arthur. Antônio, Bernardo, Adriele e as duas filhas. Para termos o privilégio de consagrá-los ao Senhor Jesus. E dizer a Deus obrigado por esse milagre. Da direção de Deus. Me permita quebrar o protocolo só um pouquinho. Queria que vocês conheçam esse doutor Gabriel. Por favor, doutor. Tem mais gente da equipe aqui também, né? Todos eles fazem parte da equipe. Dessa cirurgia tão extraordinária. Doutor Euron está aqui também. É isso? Aqui. E cuidou durante o período do parto. Foi isso? Do pré-natal. Uma frase para mim marcou tudo, né? Em cada momento. Dava para sentir a presença de Deus. Para que a cirurgia acontecesse. E é assim que a gente enxerga também, né? A gente consegue perceber a direção de Deus. Eu tenho... Sem dúvidas foi uma das mais desafiadoras. Talvez a mais. Doutor Gabriel realizou na sua história. Ele se preparou muito. Muito competente. Mas é nesses momentos que a gente consegue enxergar. A direção e a bênção poderosa de Deus. Capacitando os seus talentos. As suas habilidades. Louvá-se a Deus porque Ele não está morto. Ele está vivo e vive para todos sempre. Poder sentar. Obrigado, queridos. O que dizer, né? Tentar segurar as emoções aqui, Antônia. Não é fácil. São quantos anos de hospital? Quatro anos e pouquinho. O Arthur. E o Bernardo. Me ajuda aqui. Quem é o Arthur? Esse é o Arthur. Está aqui animado. E o Bernardo. Essa semana o Bernardo ficou um pouquinho doente, né? Quase que não deu certo para virem aqui. Deu uma febrezinha. É um processo, né? Mas precisava estar aqui para podermos celebrar juntos nesse momento. A mãe é Adriele. O pai é Antônio. As irmãs Ana Beatriz. E Isabela Vitória. O Bernardo nasceu no dia 29 de agosto de 2018. Fazem cinco anos. Terça-feira. Nasceram aqui no Rio de Janeiro. No Instituto Fernandes Figueira. Ali pertinho da minha casa. No Flamengo. Mas a cirurgia foi no... No Instituto Estadual do Cérebro. Uau. Louvá-se-se a Deus pela direção dele. Permita ler um texto bíblico. Vou ler o texto. Nós vamos ouvir uma música. E logo depois vou dar a palavra para vocês. Está bom? Mas deixa eu ler um texto bíblico para vocês. Eu estava pensando que texto ler nessa apresentação. Esse mês a gente fez a apresentação todos os sábados. E cada uma delas a gente lembra de um texto. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensinar as orientações de Deus desde pequeno. Todos esses nós conhecemos. Mas tem um texto que eu gosto muito. Não é um texto que é usado muito em apresentação. Mas é um texto que fala sobre um atributo maravilhoso de Deus. Eu queria ler esse texto. Se você quiser acompanhar comigo o Salmo 146. Diz assim o verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus e Jacó por seu auxílio. Cujo esperança está no Senhor seu Deus. Que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus que mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos. Que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro. O Senhor ampara o orfe e a viúva. O Senhor transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E a igreja diz... Bem-aventurado aquele que tem esse Deus. Eu imagino que deve ter sido muito cansativo. Mas vocês estão aqui para provar. Que vale a pena manter a fé. Como diz o doutor Gabriel, né? Quantos tiveram? 1% de chance. 99% de fé. Vocês tiveram 100% de fé. Todos vocês. Vocês mudaram a vida. Saíram de Rondônia. Vieram para o Rio de Janeiro. Roraima. Para o Rio de Janeiro. Para reconstruir. E o Senhor Deus demonstra que Ele continua no controle. Hoje, o Arthur e o Bernardo serão consagrados a Cristo. Eles já são. Desde antes de nascer. Muitos diriam que não nasceriam. E nasceram. E todo milagre tem um propósito. Eles receberam este milagre. Porque Deus tem um propósito na vida deles também. Você quer dizer alguma coisa, Adriele? Vai ser difícil, hein? Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço a equipe do Fernandes Figueira, né? Que foi quem me ensinou os primeiros cuidados quando eles nasceram. Que foi muito difícil. E logo depois a gente foi para o Instituto Estadual do Cérebro. Que foi um desafio, né? Que também eles nunca tinham pego um caso de gêmeos craniópagos, né? Também foi um desafio para a equipe. Mas tudo sempre deu certo. Ao doutor Gabriel, ao doutor Eron, à Patrícia. Que me acompanharam no meu pré-natal. Eu tive, graças a Deus, os melhores médicos. Melhores acompanhamentos. Deus nunca me desamparou. E assim, realmente foram muitos anos de internação. Morando no CTI. Tinha dias que era muito cansativo. Exaustivo, mas Deus renovava as forças, né? A cada manhã. E agradeço também as orações daqui, né? Porque mesmo muitas pessoas não me conhecendo, sempre oraram. A Luciana, que eu tive o primeiro contato. O Seu Elsa. A Ana Cristina, que me acompanharam desde o início que eles nasceram. Sempre me dando suporte. Ao doutor Gabriel, à equipe do Cérebro. Que foi um desafio. Nossa, foi muito, muito. Foram dias assim que a gente tinha dúvida, né? Se ia dar certo. Apesar da fé em Deus. Mas tudo, tudo deu certo. E hoje eles estão aqui. Apesar que ainda tem muito, um processo pela frente, né? Mas se deu certo, até agora vai continuar dando certo. E muito, meu, muito obrigado a todos vocês. É isso. Olha, na verdade, o que eu queria falar. Ela já falou, né? Tudo isso. Claro que a gente nunca fala realmente o que você pensa, né? Que tem muita coisa que a gente quer falar e acaba esquecendo. Mas a gente não deixa de agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Que desde a geração já foi um desafio muito grande. Chegou o momento da gente dizer, olha, vamos interromper. Porque desse jeito não tem condições da gente... De eles nascer, tinha risco pra Adriele, tinha risco pra eles, né? Tentamos interromper judicialmente, mas não conseguimos, né? Deus não permitiu porque eu sei que ele tinha um plano na vida deles, na nossa vida. E, ou seja, no dia da audiência que era pra interromper, no outro dia era pra eles viajar pro Rio de Janeiro, pra cá. Era pra fazer a internação pra poder fazer os procedimentos pra ela ter, né? Então, Deus, ele é muito sábio, né? Ele fez tudo certinho, não deixou ele interromper, né? Então, assim, Deus tá no controle, sempre teve, né? Glória a Deus. Sei que não merecemos nada. Deus sempre esteja com a gente, né? Todo o apoio de oração da igreja, de pessoas que a gente nunca viu, que a gente nem conhece, né? Então, até hoje, eu acredito que essa oração ainda tá acontecendo, né? E tá sendo um desafio muito grande pra gente. E só temos a agradecer a Deus, né? Brevemente, Deus tem um plano pra gente também se batizar. Amém. Amém. Você me permitiria participar junto conosco da oração deles? Por favor, se você puder, se a equipe puder, quiser vir participar conosco. Eu acho que vale a pena, né, amigos? Eu acho que precisa desse momento, por favor, pra nós fazermos essa oração de gratidão, né? Toda a equipe que estiver aqui, puder, vem cá. Nós gostaríamos muito que vocês participassem desse momento com a gente. Só pra nós orarmos, agradecido a Deus. Deus colocou muitos anjos, né? Muitos anjos nesse caminho. Anjos de Deus. Obrigado porque vocês permitiram ser anjos de Deus. E eles fizeram questão de estar aqui. Meio de tantas lutas da vida. Obrigado. Por fazer parte dessa história também. Glória a Deus. Por favor. Benção. Eles celebraram juntos, né, Antônio, né, Adriele? Viveram cada momento. Viveram cada momento. Fazem parte da família, né? Louvá-se-se a Deus. Obrigado por isso. Ah, tá aqui. Já tem todo um presente aqui do Ministério Infantil da Igreja pra eles. Nós vamos fazer oração e a gente entrega os presentinhos. Pode ser? Então vamos orar. Eu vou pedir pra igreja me ajudar na oração. Enquanto eu estiver orando, vou pedir pra você estender as suas mãos. Pra gente poder fazer essa oração de maneira especial, tá bom? Vamos ficar em pé? Pra nós orarmos juntos e clamarmos ao Senhor de maneira muito especial. Vamos fechar os olhos. Grande Deus, é com muita alegria no meu coração, agradecidos pelas bênçãos e pelo milagre do Senhor, que nós estamos no teu altar nesta hora, pra dizer louvado seja eternamente o nome de Jesus. Nós estamos aqui pra celebrar a vida, pra celebrar o milagre. Nós louvamos a Deus pela vida do Arthur, do Bernardo neste momento. Terça-feira eles completam cinco anos. Nesses cinco anos, ó Deus, o Senhor demonstrou que é real. Que está presente na vida deles. E colocou no caminho deles anjos, que o Senhor capacitou. Eu tenho plena convicção de que o Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, o médico dos médicos, estava ali naquela mesa de cirurgia, ao lado do Dr. Gabriel e toda a equipe. Viveram cada momento e hoje eles estão aqui pra celebrar a graça do Senhor. E o meu pedido é que o Senhor consagre esses dois filhos do Senhor nas tuas mãos, nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor consagre de maneira poderosa a família, os pais e irmãos. Que o Senhor os conduza, continue os abençoando. E eu consagro ao Senhor, neste momento, toda esta equipe médica. Que se prepararam pra este momento especial. E que estão aqui hoje, celebrando e vivendo junto esta emoção. Porque receberam a bênção poderosa do Senhor. Continue os conduzindo. E que eles possam ser uma bênção e um testemunho pra tua causa. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Louvado seja Deus por fazer parte dessa história. A equipe do Ministério Infantil tem um presentinho especial pra eles. Olha, queridos. Enquanto recebem, me permitam apenas falar uma palavrinha pra toda a equipe médica. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Por permitirem ser instrumentos nas mãos de Deus. Desde quando assisti o ano passado, Dr. Gabriel, tenho orado por ti. Que Deus o conduza sempre. Tá? Vem cá. Queria, mais uma vez, agradecer a Deus por esse milagre, né? Agradecer a toda essa equipe que tá aqui. Eu queria, o Dr. Heron teve uma participação, assim, importantíssima. Mas eu queria realçar aqui a presença de uma pessoa que também foi muito importante, que é a Dra. Clarice Abreu. A Dra. Clarice Abreu, ela é cirurgiã plástica, faz cirurgia crânio-facial. A Dra. Clarice que fez a reconstrução depois da separação. Então, assim, quem cuidou deles depois de separar foi a Dra. Clarice, que fez a reconstrução do crânio, que fez várias cirurgias plásticas neles. E, assim, sem ela também nada teria sido possível. Tá bom? E, assim, eu queria fazer um pedido aqui. Segunda-feira a gente vai ter um outro desafio que sozinhos não seremos capazes. Que é separar um outro par de gêmeos que estão grudados, né? E é um caso muito difícil. Eu peço que vocês orem, que vocês consigam interceder junto a Deus, pra gente conseguir mais um milagre. No Heitor e no Augusto. Obrigado. Quantos dessa igreja se comprometem a orar, além de orar pelo ator, pelo Bernardo, orar pela nossa cirurgia segunda-feira? Deixa eu ver. Tá aqui, querido. Toda essa igreja. É uma grande família que estará orando e intercedendo de maneira muito especial por vocês. Queridos, Deus abençoe a todos. Conte com nossa igreja, conte com nossas orações. Louvado seja sempre o nome de Jesus. Vamos juntar aqui pra essa foto, bonita. Segura as lágrimas um pouquinho. Isso. Sorriso. Vamos olhar ali. Vem cá, ministro. Isso, perfeito. Cadê a bibliazinha? Aqui, ó. Ah, tá aqui, marcadinha. Olha aqui. Obrigado, queridos. Deus abençoe muito vocês. Amém. Obrigado, pastor. Amém.